Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, tô no fundo aqui do imóvel, tá? Comecei diferente aqui já. Casa na região do Balneário Gaivota, 100 metros, pessoal, do comércio aqui da principal do Balneário Gaivota. Localização espetacular. Eu já tenho essa casa aí no canal, pessoal. O proprietário resolveu abaixar o preço e eu sempre, quando o proprietário abaixo o preço, eu gosto de fazer um outro vídeo, tá? Baixou um preço legal aí. Casa em terreno inteiro, dois dormitórios sendo uma suíte. 1.300 metros, 1.400 metros, salvo o erro aí. Eu vou confirmar com vocês aí. Da praia, tá? Então aqui, gente, ó. E legal, pessoal, ele deu uma regularizada na documentação. Agora aceita financiamento bancário. Não sei se não tenho certeza se aceitava financiamento bancário. Confirmei com ele aqui agora. Além de abaixar, ele tirou 50 mil do valor dessa casa, gente. E legal que aceita financiamento bancário. Então vai ser um vídeo rapidinho aí, porque o vídeo completo eu tenho no canal. Aqui é a parte do fundo, tudo coberto. Pia, churrasqueira. Se você quiser fazer uma piscina, mas depois você pode fazer ali. Mas tem espaço na frente, gente, ó. Cozinha, tudo de laje. Acabamento, tudo com gesso. O piso é tudo mesmo, o piso, a casa todinha, ó. Piso tudo igualzinho, ó. Sala bem grande, ó. Olha que bonito aqui, ó. Essa tinta aqui que tá no teto, pessoal, é aquela tinta lavável. Pintou bonitinho aqui, ó. Aqui é grafiato, ó. Um branco bem bonito. E é uma sala bem grande, gente, ó. Dá uma olhada. Uma sala bem grandona mesmo, ó. Bem bacana, tá? Aí, ó. Sala. Aqui, ó. A parte da cozinha. Ali, ó. Granito. Balcãozinho ali. E aqui vai pros dormitórios, pessoal. Tá sem uma lâmpada ali, ó. Por isso que tá um pouquinho escuro. Banheiro social bem grande. Com box. Aqui, ó. É a suíte. Grandona também. Geralmente a suíte é bem grande, né? Área construída vai tá tudo na descrição aí, pessoal. Então, aqui, ó. A suíte. E aqui o banheiro da suíte também, ó. Tá amarelinho porque é aquela lâmpada bem fraquinha, ó. Box de vidro. E aqui, pessoal, o banheiro, ó. O dormitório é grande. Outro dormitório. Segundo dormitório. Então, são dois dormitórios sendo uma suíte. Esse dormitório aqui é maior que a suíte. Esse dormitório aqui, ó. Bem grande mesmo. E legal, pessoal. Tudo com madeira, tela. Ventilador de teto. Localização. Não chega, acho que nem cem metros. Contar aí a uma, duas. Tem dez de frente aqui os imóveis. Tem uns, chega uns oitenta metros e já tá no comércio já, gente. Viu, gente? Porta de chave tetra. Porta bem de madeira, bem forte. E aqui, ó. Tá aí o proprietário do imóvel que tá com a gente aqui. Quanto tempo o senhor tem a casa aqui já, seu? O imóvel é bom. Quanto tempo o senhor tem aqui a casa já? Quanto tempo o senhor já tem a casa aqui? Três anos. Três anos, pessoal. O senhor mora há três anos já, né? Aí, pessoal, ó. Ele mora sozinho. A casa ficou grande pra ele, né? Então ele precisa ir embora com a família. E aqui, pessoal, a parte da frente, ó. A frentona bem grandona. Calçada pavimentada. Rua pavimentada. Você pode tirar e fazer uma piscina aqui. Isso, eu já falei. Se você quiser tirar, fazer uma piscina, ele falou, né? Ó, a parte da frente aqui tem o cobertinho. Tem o limão, o pezinho de limão aqui, que é do vizinho, ó. Mas tá vindo aqui pra dentro, pessoal. Então é seu, ó. Tá vendo o limão aqui? Aqui tem a cobertura pra proteger o portão de madeira. E aqui tem o portão social também, gente, ó. Portão social por onde o Alex entrou. Legal, viu, pessoal? Ó, a frente aqui, ó. Ele revestiu a frente. Tem um jardinzinho aqui bem bonito. Rua muito boa. Calçada muito boa. E olha que legal aqui, ó. A parte aqui, ó. Tem tudo isso daqui, ó. Tem esse portão aqui que é do corredor, ó. Olha aí, gente, ó. Tem esse portão aqui do corredor. Tudo coberto também. E a frente aqui, ó. Garage. Você pode colocar um, dois, três, carro coberto. E aqui, ó. Você tem esse espaço todinho aqui na frente, ó. Tá bom, pessoal? Preço muito bom. Chegou num preço bacana agora. Eu acho que ele, é, deu uma baixada boa aí. Aceita financiamento bancário. E é isso aí, pessoal. Oitenta metros aqui do comércio do Balneário Gaivó. Tem mil e trezentos metros e você já tá no mar. Tanto pela rua da esquerda aqui como pra direita. Você já chega no comércio já. Tá vendo, ó. Tem esse detalhezinho, mas ele já arrumou. Revestiu a parte de baixo. Ó. Tudo com tela. Tá bom, pessoal? Vai ser um vídeo rápido aí. É mais pra mostrar aí que ele abaixou mesmo pra vaga. Pra vender, ó. O madeiramento da casa aqui, ó. Pessoal que tem bolo aí, vem comprar aqui, né? Foi, ó. Isso. Quem tem bastante carro, família grande aí. Tem bastante espaço, ele tá falando aqui, ó. O muro, é tudo muro dele aqui, ó. Esse muro aqui é dele, ó. Essa parte de baixo. Ele revestiu aqui, ó. Aqui é dele, tá vendo? Deixa eu mostrar um pouquinho da frente aqui, ó. Olha, pessoal. Que rua legal aqui, ó. Tem essa partinha. Ah, Sabesp. E a Eletro faz tudo pro lado de fora. Tá vendo? O portão, ele fez recuado, né? E olha que legal aí, gente, ó. Tem um jardizinho aqui na frente. Tem a lixeira. Bem bacana, né? Tá bom, pessoal? Vídeo completo no canal. Se você que gostou, dá um joinha. Se você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe, comente e compre também, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.